Música Giro! Adorei! Foi aqui o movimento. Bom, última parte do contacto, 65 mil euros no domino. É tanto dinheiro, é já, 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 a seguir. São 13 mil contos. Toca a ligar o 760, 103, 103. E agora reparem, nós vamos aqui oferecer-vos um momento musical único. Uma imensa orquestra grega que veio fazer-nos companhia. Vão tocar-nos um tema de um clássico no cinema, Zorba, o grego. Vamos então ouvir Estúdio Antina! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto